Uma nova luz sobre Manuel de Oliveira, ou melhor, novos sons que imprimem um outro olhar quando passam 90 anos sobre a sua primeira obra, Douro, Faina, Fluvial. Na casa que o Porto dedicou ao realizador português, ouvimos os acordes do álbum e do cineconcerto que os Sensible Soccer se prepararam, inspirados na vida que Manuel devolveu à cidade. Este projeto foi todo ele desenvolvido na janela de tempo entre setembro de 2020 e setembro de 2021. Nós não tínhamos concertos, de repente estávamos um ano completamente parados e amarrados. Foi um grande propósito para a nossa vida. Uma fase inicial, procedemos ao estudo da vida e obra de Manuel de Oliveira, depois viemos para o Porto a captar som principalmente dos sítios que eram retratados nos filmes. Vimos imensas entrevistas dele, que até usámos um bocado de um áudio no cineconcerto. Depois passámos então para a segmentação dos filmes. Fomos vendo os filmes momento a momento e vendo que ideias casavam para cada um desses momentos. Música Legenda Adriana Zanotto